o pessoal eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico a famosa placa solar já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar olá amigos do canal elétrica e cia eu sou alex lima e olha tem uma paradinha que rapidinho estou já fazendo a soldagem a gravação né da soldagem aqui das nossas células já estou praticamente terminando estou gravando ensinando o procedimento de fazer a soldagem é desse esfilamento aqui tem que ter uma técnica bem apurada de soldagem tá bom e vi rapidamente esse vídeo bem rápido para transmitir a vocês uma notícia muito legal uma notícia que vai é é mudar aí o conceito de muita gente em relação à inversor de tensão caseiro tal aqui o nosso projeto né o nosso projeto que assim quero agradecer mais uma vez muita gente adquirindo e eu quero é falar pra vocês que esse projeto é de onda modificada onda serra verde de serra não sei como falar tipo de onda que ele é é uma onda que faz com que os equipamentos funcionem muito bem tem saído muito bem o pessoal que está montando tá tendo é tá montando a conseguir o testar e fazer o o inversor funcionar ok porque é de fato um projeto realmente que funciona muito bom porém esse projeto tá ele vai sofrer uma atualização bombástica é isso mesmo todo mundo sabe que o eduardo aquino é o meu parceiro aí que está comigo nessas pesquisas enquanto eu tô aqui correr atrás de fazer esse projeto aqui da 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 placa do painel o eduardo estava empenhado em fazer com que é o projeto viesse tornar um projeto de onda senoidal pura ok e o eduardo ele conseguiu chegar então no circuito perfeito para isso ok como nós estamos nessa parceria e vai lançar lá também o projeto dele ok ele vai lançar um projeto muito bom projeto de onda senoidal pura vai estar lá também disponibilizando vai fazer um passo a passo tá de como montar e esse projeto aqui ele automaticamente vai sofrer essa atualização ou seja a partir então quando for lançado isso a daí então pra frente ele será um inversor de onda senoidal pura um inversor profissional de onda senoidal pura acredite paz de mim é verdade eu vou deixar embaixo o link lá do vídeo que o eduardo fez ele já tá com todo o teste da bancada do funcionamento disso e vão ver a onda sendo formada funciona com qualquer transformador de no break não precisa fazer modificação nenhuma é uma coisa sensacional quem adquirir o projeto automaticamente voltar disponibilizando para ter acesso a essa atualização ok e as pessoas que foi adquirir esse projeto eles vão adquirir já com essa nova atualização de um inversor de onda senoidal pura legal então deixa aqui a dica pra vocês ainda estava num quem for adquirir ainda está num preço promocional de lançamento ok eu estou finalizando esse projeto da das células fotovoltaica para lançar o nosso treinamento de energia solar fotovoltaica tá bom quando fizer lançamento desse treinamento o preço vai vai no preço normal ok o preço promocional é até o dia que eu terminar aqui a gravação de tudo estou em cima já preparando o cabeamento aqui nós vamos fazer uma instalação profissional de acordo com as normas da ABNT de acordo com as normas que é uma instalação de energia solar fotovoltaica deve ser feita ok então nós vamos ter um treinamento completo estou na correria já cheguei ao vigésimo vídeo tá mostrei como é o cabeamento o dimensionamento como que você calcula a quantidade de painéis tudo aqui no quadro filmei cada etapa da instalação dos fios é do conector como é que você prende isso no telhado como é que prende isso na laje os tipos de telhado como se prende a placa é isso mostrando com muito detalhe com muita riqueza vai ser um grande treinamento quem já adquiriu pelo preço promocional tá do inversor de tensão automaticamente vai receber esse treinamento quem deixar para depois vai pegar então aí o preço já fora da promoção é só a promoção do lançamento do nosso inversor de tensão então tá aí tá uma comunicação expressa parei tudo aqui pra poder dar essa comunicação que o nosso projeto vai ser um projeto profissional de onda senoidal pura legal tá com muita alegria que eu comunico isso o nosso projeto já é bom vai se tornar muito melhor tá bom muita gente adquirindo eu tô numa grande correria e mas estou aqui empenhado vamos fazer esse negócio aí dá tudo certo aí tá bom então fica aí ó a dica é adquira logo tá ajuda o nosso canal a manter aí esse é manter aqui é a os projetos e você vai ter acesso aí a todos os nossos projetos que for vir pela frente tá bom sendo que esse vai ser quem tá adquirindo tá pegando a promoção tá bom forte abraço vídeo bem rápido vou deixar o link do canal do eduardo vocês vem lá como é o procedimento vai ter um passo a passo lá muito legal valeu forte abraço tchau tchau